O que adianta eu trocar as trancas da volta Depois da volta arrumada Onde eu faço um boi Faço um boi e uma olhada Espero que o tempo voe Ou a tempo me leva pro fim da estrada E quero saber quem for e que vovou Os olhos da minha vara O que adianta eu trocar as trancas da volta Depois da volta arrumada Onde eu faço um boi Faço um boi e uma olhada Espero que o tempo voe O tempo me leva pro fim da estrada Eu nem quero saber quem foi Que roubou os olhos da minha vara Detramei o véu De lágrimas Perdi meu sol Seu vulto surge no meio da noite Pra lá dos limites do meu farol A fonte secou A fonte secou Passarim não cantou Silêncio e dor São próprios da partida A gente sente o gol A gente sente o gol E fica Sem poder voar Tchau, tchau 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 Já sai caída Já sai caída Já sai caída